Plantão urgente, agora é oficial, Alcaraz é o novo reforço do Flamengo. O Clube Rubro Negro acaba de anunciar em suas redes sociais o mais novo jogador do plantel carioca. Pode comemorar torcida do Flamengo, porque está chegando mais um reforço de peso para o elenco e para a temporada de 2024. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você esteja assistindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal BTB Esportes. Eu sou Isabelle Costa, repórter e setorista do Flamengo aqui no BTB e vamos embora para mais um vídeo com muita informação, muita notícia para vocês sobre o Flamengo aqui no BTB Esportes. Antes de mais nada, pedi para você que está aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like, porque é muito importante para a gente. Vai ajudar demais o crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado sempre em todas as informações do Flamengo aqui comigo no BTB Esportes. Então, se você não é inscrito, se inscreve. Ah, Isabelle, já sou inscrito. Então, meu amigo, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Pede para a galera se inscrever aqui no canal BTB Esportes, porque a gente está sempre trazendo o melhor do futebol. E hoje tem transmissão Flamengo e Bahia pela Copa do Brasil. Nós teremos a transmissão com áudio aqui. E eu convido, já deixo esse convite para vocês acompanharem a transmissão dessa partida aqui com a gente no BTB Esportes. Bom, antes de passar todas as informações de Flamengo, eu quero começar também prestando minha solidariedade e meus sentimentos à família do Juan, jogador do Nacional, que infelizmente veio a falecer nesta terça-feira, na terça-feira à noite. O Nacional informou pelas redes sociais que o jogador não resistiu. E é uma notícia muito triste, muito, muito triste para quem acompanha futebol, da comunidade do futebol, do esporte. Não só para nós que trabalhamos com futebol, amamos o futebol, mas para todos que acompanharam o caso. A gente deseja muita força para a família do Juan e também para todos os jogadores do Nacional, da Comissão Técnica, todos os envolvidos. Então vamos começar esse plantão urgente com a notícia mais importante do dia, que é a contratação do Alcaraz. O clube, pelas redes sociais, informou que o Alcaraz é o novo reforço do Flamengo. O jogador passou por exames médicos na manhã desta quarta-feira, manhã da Europa. Só para explicar para vocês, tem um fuso horário da Europa para o Brasil, dependendo da região. Pode ser um fuso de quatro ou cinco horas. E o Alcaraz passou pelos exames médicos de manhã e agora foi anunciado como o novo reforço do Flamengo. Vou mostrar para vocês aqui o anúncio. Por quê? O Flamengo brincou com o fato de que tem um tenista também, o grande tenista Alcaraz, e acabou fazendo essa brincadeirinha nas redes sociais com o torcedor, trazendo essa dúvida. Mas logo depois a dúvida foi sanada porque, ó, publicado o anúncio do reforço do Alcaraz para a equipe rubro-negra. Tanto que eles falam no post e na publicação. Ficou na dúvida? O Alcaraz do Mengão é o do futebol. O argentino chega para reforçar os gramados do Flamengo. Muito sucesso e conquistas com o manto sagrado, o Charlie. E aí temos também fotos do Marcos Braz e do Bruno Spindel, né, assinando com o jogador, né, concluindo essa negociação com o jogador e o Flamengo postou nas redes sociais. Botou, o clube de regatas do Flamengo informa que concluiu a negociação com o meio atacante Carlos Alcaraz. O atleta realizou exames médicos e se reuniu com o vice-presidente de futebol Marcos Braz e com o diretor da pasta Bruno Henrique. Bruno Spindel, Bruno Henrique. O contrato de Charlie foi assinado até agosto de 2029. E temos aí, ó, as fotos do Marcos Braz e do Bruno Spindel com o Alcaraz. Como vocês podem ver, ó, assinado. O contrato, o jogador, será o novo reforço, né? E tem também uma palavra do Alcaraz para a torcida do Flamengo, ó. Ele que deve chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias, já para se integrar ao elenco, fazer toda a adaptação. E a gente vai trazer todos os detalhes para vocês. A apresentação, chegada do jogador, tudo a gente vai trazer aqui para vocês. Mas é isso, né, informação importantíssima que a gente tem para trazer para vocês. O Alcaraz anunciado novo reforço com o contrato até agosto de 2029. Então, um contrato bem longo do Alcaraz, que tem muito a render pelo Flamengo. Vamos torcer para essa contratação dar ainda mais certo, né? Vamos torcer para que ocorra tudo bem com o Alcaraz e que ele possa ser uma grande negociação, um grande jogador para o Flamengo. E tem uma informação também relacionada a esse negócio sobre o Alcaraz, relacionada ao Vitor Hugo. Parte do negócio do Flamengo pela compra do Alcaraz, o meia Vitor Hugo terá duas opções de compra no empréstimo. Uma de 8 milhões de euros, cerca de 49 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. E outra de 6 milhões de euros, por 36,8 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos. Então, o Vitor Hugo, que foi também envolvido nessa negociação, vai ser emprestado inicialmente, mas temos essa possibilidade do Vitor Hugo ser comprado com esses valores, esses moldes de negociação. É uma boa, né? O Vitor Hugo que pode, então, crescer no mercado europeu, pode se dar muito bem no mercado europeu. É um grande jogador e agora tem uma nova jornada pela frente. E a informação é que o Alcaraz tem voo marcado para o Brasil amanhã, quinta-feira. Vai chegar ao Flamengo para poder já se adaptar, como a gente estava falando para vocês. O meia argentino deve desembarcar no Rio de Janeiro no início da noite desta quinta-feira. Então, a gente vai trazer todos os detalhes para vocês, a chegada do Alcaraz para vocês. E vamos embora, porque essa janela promete, né? Está realmente sendo muito boa para o Flamengo. Segundo reforço anunciado, teve o Alexandro no início da semana, agora o Alcaraz. E ainda tem a possibilidade de contratação do Gonzalo Plata, né? O Flamengo está muito próximo de fechar essa negociação. Tinha aparado todas as arestas com o Alçade Clube Catari. Com o jogador já estava tudo muito bem acertado, com o Gonzalo. Faltava realmente acertar alguns detalhes com o Clube Catari, que, pelo que a gente tem de informação, já evoluiu a conversa com o Alçade. Então, o Flamengo também bem próximo de anunciar o Gonzalo Plata. Serão três reforços anunciados nesta semana. Um trabalho realmente muito objetivo do Marcos Braz e do Bruno Spindle, que foram à Europa no fim de semana, né? Desembarcaram na Europa no fim de semana para acertarem essas negociações. E a gente está acompanhando aí que os reforços estão sendo anunciados, os reforços estão chegando para reforçarem realmente, né? Para dar aquela força para o time, para o Tite principalmente, nas três competições que o Flamengo tem para disputar. São três frentes que o Flamengo chega, né? Chega muito forte. Hoje, o Flamengo tem um jogo importantíssimo, um jogo de ida da Copa do Brasil contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Um jogo importante demais, que o Flamengo precisa fazer um bom resultado para ter a decisão em casa, né? O segundo jogo será no Maracanã, com o fator torcida, que ajuda e muito, mas o primeiro jogo também é de extrema importância e o Flamengo vai precisar entrar com muita concentração nesse jogo. E depois, né, a gente tem também Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, já domingo o jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena em São Paulo. Então, esses reforços chegam para ajudar demais o elenco. Falando um pouquinho desse jogo contra o Bahia, né? Contra o Rogério Senne, que já treinou, inclusive, o Flamengo tem um retrospecto do Rogério Senne contra o Flamengo como treinador. Retrospecto não é favorável para o Rogério Senne. Até o momento, o Rogério Senne tem 12 jogos contra o Flamengo como treinador, 12 derrotas, 6 gols marcados e 26 gols sofridos. Então, o retrospecto é só de derrota para o Rogério Senne. O time do Bahia está muito bem organizado. Tem o Everton Ribeiro também, que era do Flamengo até o ano passado, um jogador importantíssimo em várias conquistas da equipe rubro-negra. Então, será um confronto muito forte, muito decisivo. Mas o retrospecto do Rogério Senne contra o Flamengo não é um retrospecto positivo. E é óbvio, né, gente? Isso daí de retrospecto é interessante a gente trazer aqui, olhar os dados, né? A gente se aprofundar nessas questões. Mas o que importa mesmo é o que acontece dentro de campo, é o que rola quando a bola começa a rolar no gramado, em campo. Então, o retrospecto no momento que o jogo começa fica de lado, porque uma nova etapa está se iniciando. Então, vamos torcer para que o Flamengo entre hoje muito concentrado. A equipe rubro-negra, a delegação rubro-negra desembarcou em Salvador na noite desta terça-feira, chegou em Salvador. Hoje tem o dia todo de muita concentração, preleção com o Tite, para mais tarde a gente ter o jogo, a primeira partida da Copa do Brasil contra o Bahia. E vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser esse jogo. Mas tendo também em vista que a segunda partida decisiva será no Maracanã, com o fator torcida, que faz muita diferença. Mas é óbvio, né? Sempre importante, já no primeiro jogo, ir bem para ter uma vantagem. Vamos torcer para que tudo dê certo hoje na área da Fonte Nova para o Flamengo. Bom, para a gente fechar, trazer uma informação importante também, porque Palmeiras e Flamengo se uniram em uma reunião que aconteceu na CBF. E eu vou trazer para vocês qual foi a união. Em reunião da comissão de clubes na CBF, o Palmeiras e o Flamengo defenderam uma mudança nos estaduais para 2025, a dupla apoia uma redução de datas para os grandes times, times da Série A e B. Mas a ideia não é consensual. Há clubes contra. A comissão de clubes é formada por Fortaleza, Fluminense, Atlético Goianiense, Internacional e São Paulo, Botafogo de São Paulo, Curitiba, Volta Redonda e Asa. Palmeiras e Flamengo participaram da reunião como convidados do São Paulo. nessa reunião não se posicionou, mas se mostrou disposto a conversar e o Fluminense acha melhor esperar os calendários de FIFA e Comebol, mas entende que é preciso debater mais. Então, Palmeiras e Flamengo estão unidos para que haja uma redução de datas para os grandes times nos estaduais de 2025. A gente vem acompanhando como isso tem atrapalhado o calendário extenso com muitos jogos, vem atrapalhando o Flamengo com lesões, jogadores machucados. E agora temos um posicionamento de forma oficial e uma reunião para tentar ter o menor prejuízo possível em cima do que pode ser retirado, reduzido, que é o estadual. Bom, galera, mais tarde a gente volta com a transmissão do jogo. Convido vocês a acompanhar a transmissão com a gente aqui no canal BTB Esportes, Bahia e Flamengo, nós traremos essa transmissão. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho da notificação e deixa o like, tá bom? Beijo, até mais!